Quando o angelical trombeta Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, 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 oh Ó que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fruir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar